Música Nosso tema hoje é a negligência humana e o perdão do eterno. Como já dizemos em postagens anteriores, a finalidade dos salmos existe. O que vocês direm é, para nós, uma faculdade permanente de ensino. Pois encontramos em seus versos poéticos, derrotas, vitórias, direcionamento, conforto. E até nos dá estratégias práticas para os nossos enfrentamentos diários em todas as áreas de nossa existência. O divino não nos abandonou sem nos advertir, sem nos sugerir como sairmos de nossas angústias, lutas, guerras, problemas, dificuldades em quase todas as áreas da vida. Seja a finança, relacionamento social, físico, seja as nossas emoções, seja na área mental, na área espiritual, na área intelectual, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Recordando-nos quais foram os motivos de fracasso na vida dos nossos antepassados. O Salmo 106 faz isto de uma maneira veemente. Mostra a negligência, como também a falta de sensibilidade em considerar, em ponderar as obras. De milagres, prodígios e maravilhas operados na vida de tantos, tanto no Egito como em toda a época do povo de Israel. O deserto, posteriormente na terra de Canaã, vencendo poderosos inimigos. Como, por exemplo, passar o Jordão em seco, o Mar de Junco em seco, a derrubada milagrosa dos muros de Jericó, já em Canaã. Salmo 106. A composição precedente descreve os extensos prodígios com os quais o Eterno misericordiosamente redimiu nossos ancestrais do Egito. Vem se repetindo em cada Salmo os milagres do Egito, a libertação de nosso povo. Este Salmo resume a narrativa e relata como o nosso Hashem milagrosamente sustentou os nossos antepassados enquanto vagavam no deserto por 40 anos. Se lembrou de sua aliança? E se arrependeu, segundo a multidão de suas misericórdias, de não eliminá-los, eliminá-los por causa de suas traguições? Bendito seja o Eterno nosso Deus, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Negligente o ser humano, mas o Eterno é misericordioso. Recorremos a Ele e Ele nos acolhe. Quando arrependido o buscamos. Será que tem pessoas que nos ouvem que são negligentes para com o Eterno? E vivem na sua maldade, na sua desobediência, e precisam voltar, voltar-se a obedecer, a ouvir, a seguir, a servir, a adorar. Fazer, fazer sua tevilá, fazer sua avondá, dar sua sedacá, ajudar. O Eterno procura pessoas que tenham essa sensibilidade espiritual. Espero que seja você sensível às necessidades que o Eterno tem daquilo que você pode fazer. E o Hanan Shaul, talão!